Põe dez notícias agora, Sérgio. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. A gente começa falando, meu amigo Lugo Dias, meu amigo Val, Kleber, nossos ouvintes, e Luiz Almir, né? Sobre justamente essa questão, né? Da presença do crime aqui no Rio Grande do Norte. Ontem a noventa e seis, o site noventa e seis, trouxe detalhes sobre uma prisão de extrema importância que foi realizada pela Polícia Federal aqui na Zona Sul de Natal, aqui em Natal, na Zona Sul, né? Everson Almeida Torres, conhecido como Mil Grau, ou Ezinho. Esse é o nome do preso nesta terça-feira pela Polícia Federal na Zona Sul de Natal. A gente tá vendo foto aí do indivíduo. Não é coisa pouca não, viu? Ele é suspeito, meu amigo Luiz, de articular o assassinato de uma antiga liderança do Comando Vermelho para assumir o controle da facção criminosa na Bahia. A cara dele já tá dizendo aí, né? Ezinho vivia em uma vida de luxo aqui na capital Potiguar. Eles comandam um local, um estado, né? Mas vivem em outro. Que é justamente pra ludibriar, tentar ludibriar a polícia. Mas a polícia tá atenta quanto a isso. Um dia a casa cai. Um dia a casa cai, Luiz. Segundo o que foi apurado pelo portal da noventa e seis FM, né? Uma equipe de jornalismo muito eh eh competente, Ezinho planejou e providenciou os assassinatos de líderes eh antigos do Comando Vermelho, identificados, Luiz, como Samurai, Japão e Zé Maria. A partir daí, assumiu a chefiar, né? Passou a chefiar da organização eh em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana, né? Que é muito movimentado, né? Isso, eu conheço. Pois bem. Grande salvador. Além disso, Luiz, eh ele é suspeito de envolvimento em outros homicídios, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas, roubo, corrupção de menores e porte legal de arma de fogo. Não tem mais crime. Não, não, eu tô procurando, eu tô procurando mais um aqui, não tem. Ah lá. Ezinho também apontado como responsável por promover ataques na região dominadas pela facção rival e principal fornecedor de armas e drogas. Ah lá dentro da moleque. De Feira de Santana. E com imóveis parece que avaliado em quatorze milhões. Quatorze milhões, exatamente. Carros e luxo. Agora eu quero saber, isso é tomado pro governo? Como é que fica isso, hein? Fica, né? Isso aí é confiscado, né? No caso, fica à disposição da justiça e depois a justiça determina o que vai acontecer. Às vezes até um veículo, por exemplo, né? Que que vem da da droga, vem do tráfico, é disponibilizado pras polícias, né? Pra servir. É bom. É. Em combate à droga. Isso já aconteceu e acontece. E é bom, faça isso, arma, veículo, lanchas, o chamado carro, carro descaracterizado. Perfeitamente. Agora com essa ruma de crime, esse cara pegou menos de cem anos? Aí é que tá, Luiz, uma coisa é prender, outra coisa é a gente confiar na nossa lei, né? É aí, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Que se somar. O trabalho foi feito, né? O trabalho foi feito. Agora que o cabra é perigoso, é, viu? Depois de quatro meses sendo procurado, Ezinho acabou preso ontem, né? Durante a operação magma, né? De flagrada pelas forças integradas de combate ao crime organizado na Bahia, no Rio Grande do Norte e com apoio de grupos de pronta intervenção, né? Da Polícia Federal dos dois estados. Foi pro presídio? Ele foi pro presídio, sim. Deixe lá, né? Já existia um mandado de prisão em, em, eh, pra ele, né? No caso, de suavor a ele. Ultimamente é tanta gente de facções que vem de São Paulo, do Rio de Janeiro, vem bater aqui pro Rio Grande do Norte, vai pro outro canto, fila da puta, não é? Esse é o nosso desejo, né, Luiz? Mas aí o desejo deles é outro, justamente existe algumas, eh, digamos assim, eh, alguns fatores que possibilitam esse interesse por parte dos traficantes. É feito um estudo, né? É. Natal, por exemplo, é muito próximo à Europa, né? É, é como se fosse a esquina da Europa. A esquina do continente, exatamente. Isso é muito importante pra, pras facções, aquelas mais responsáveis pelo tráfico de drogas internacional, né? Isso aí, eles, eles têm esse interesse demais, né? Por Natal. Por isso que a gente vê tantos casos de apreensões de cocaína no porto de Natal. Acaba de peia. ele tá preso, Luiz, vamos aguardar agora o que vai acontecer, né? Se de fato ele vai permanecer preso ou não, é essa a expectativa da gente se fugir do presídio federal, o que pode acontecer com esse sujeito? Vamos aguardar. Então, vamos lá. Obrigado.